Bom, agora que nós já entendemos um pouco algum dos conceitos de parasitologia e epidemiologia, além do que algumas informações relacionadas ao parasitismo, nós podemos avançar um pouco e trabalhar um pouquinho sobre os artrópodos e como que os artrópodos podem ser parasitas ou mesmo vetores de algumas doenças. Bom, a gente chama de ectoparasitas os parasitas que estão presentes na região externa de um hospedeiro. No caso, o ser humano são parasitas que ficam aderidos à pele, aos pelos dos seres humanos. São ectoparasitas. Muitos deles são artrópodos. Então vamos dar uma olhadinha em algumas características relacionadas a esses organismos. Primeiramente, nós temos que entender os artrópodos na parasitologia como vetores. Alguns insetos, eles podem vincular outros parasitas, outros agentes etiológicos e contaminar alguns hospedeiros, no caso, o ser humano. O que é um vetor? O vetor tem a capacidade de transportar o parasita até um outro hospedeiro. Então a função dele é de transporte. Embora existam vetores que além de ser transportadores do parasita, eles também são hospedeiros. Pode ser hospedeiro intermediário, pode ser hospedeiro definitivo desse parasita. É muito exemplificado o caso da malária, como eu já comentei anteriormente. A malária é vinculada por um determinado tipo de mosquito, assim como, por exemplo, a doença de Chagas, que é uma doença causada por um protozoário, que é vinculado, que é transportado também por um inseto. Os artrópodos, eles são o maior filo, são considerados o maior filo do planeta. Eles têm grande importância, tanto agrícola quanto ambiental, importância médica e, no caso, também importância aqui mais específica para a nossa área de parasitologia, que eu já comentei dos vetores e agora vamos comentar um pouquinho dos ectoparasitas. Veja bem, os artrópodos são organismos com apêndice articulados, de simetria bilateral, segmentados. Então, eles apresentam algumas características exclusivas. Apresentam quitina, que forma o seu exoesqueleto. Então, são características exclusivas desse filo dos artrópodos. Bom, mas quais injúrias um artrópodo, no caso um ectoparasita, pode causar ao hospedeiro? Primeiro, que ele se adere ao tecido, à pele, aos pelos do hospedeiro. Segundo, que ele retira alimento desse local. Pode ser por hematofagia, pode ser por destruição de algumas células, pela presença em si do parasita nessa região, que causa uma coceira, uma irritação. São algumas das consequências da presença desse parasita aderido à pele, aderido a pelos do hospedeiro. Entre os ectoparasitas importantes na área da parasitologia, nós podemos citar três. Os piolhos, os ácaros e os carrapatos. Vamos dar uma olhadinha especificamente em cada um deles para entender que doenças eles causam. Primeiramente, o piolho. O piolho, ele é o causador da pediculose, que é um inseto que se adere aos pelos do seu hospedeiro. Pode ser tanto pelo, no caso, os cabelos, pode ser pelos pubianos ou pelos do corpo. Para cada região que possa estar aderido a esse piolho, existe uma espécie específica para essas regiões. O primeiro, que é o piolho de cabeça, é o pediculus captis. Essa espécie, ela é exclusiva de regiões do couro cabeludo, do cabelo do seu hospedeiro. Esse tipo de piolho, ele é muito comum em crianças, ele é muito comum no Brasil, e a principal ação desse inseto no hospedeiro é o fato de que ele se alimenta de sangue. Então, entre os sintomas apresentados por uma pessoa que está infectada por esse ectoparasita, é uma coceira muito forte no couro cabeludo, é um avermelhamento da região do couro cabeludo por conta da ação desse piolho pelo ato de estar sugando sangue na região da cabeça. O piolho apresenta as formas de ovo, ninfa e forma adulta. A forma adulta, ela pode ovo depositar, no caso as fêmeas, podem ovo depositar até oito ovos por dia. Os ovos são chamados de lêndias. As lêndias são aqueles pontinhos brancos presentes no cabelo da pessoa que está infectada por esse ectoparasita. Para ovo depositar, essas fêmeas, elas migram para próximo da base do pelo, da base do cabelo. E lá botam os seus ovos, seus oito ovos, e além disso, elas secretam um material mucoso para esse ovo ficar bem aderido ao cabelo. E é por conta disso que é difícil de retirar, por conta desse muco que prende bem os ovos na base do cabelo. Então, mostrando um pouco do ciclo de vida dos piolhos, no caso, eles podem eclodir entre sete a dez dias, quando dá ovo deposição desses ovos. Essas lêndias, elas vão eclodir formando uma forma de ninfa e depois vai se desenvolvendo numa forma adulta, onde essa forma adulta, ela pode copular machos e fêmeas, e essa fêmea novamente vai ovo depositar os ovos na base do cabelo. Uma outra forma de piolho é o piolho que está presente em algumas regiões do corpo, em pelos corporais, e não no pelo, ou exclusivamente no cabelo, no couro cabeludo. Esse piolho é chamado de pedículos humanes, ele não forma lêndias, não tem essa característica, embora morfologicamente esse inseto seja muito parecido com aquele que causa a pediculose, ou seja, que causa piolho no couro cabeludo. Esse tipo de piolho, ele é muito característico de pessoas que não trocam de roupa, muito porque a uvodeposição ocorre nas roupas, e pessoas que ficam muito tempo com uma determinada roupa, elas podem estar carregando, favorecendo esse inseto a se proliferar por conta desses hábitos de não lavar a roupa de maneira adequada ou usar muito tempo em uma determinada roupa. Uma outra forma, uma outra espécie de piolho, optírus pubis. Esse piolho é aquele que é encontrado na região pubiana do seu hospedeiro, no caso, os seres humanos. Em questão morfológica, ele é muito diferente dos piolhos relatados anteriormente, muito porque ele é um organismo mais achatado, por isso que ele é chamado de chato também, em vez de piolho pubiano, chamado de chato. Esse tipo de piolho, ele também pode ser encontrado na barba das pessoas, mas especificamente ele é mais encontrado na região pubiana. Qual que é o grande agravante desse tipo de piolho? É que a transmissão dele pode ser por contato sexual, então ele também pode ser caracterizado como ADST, e ele tem um grande problema na disseminação de pessoas que apresentam esse piolho e tem uma higiene não tão adequada das regiões íntimas. Bom, mas aí vem a pergunta, como que se pega o piolho? Basicamente é por contato direto, independente das formas de piolho, o contato direto é o que faz com que uma pessoa seja infectada. Um outro detalhe, nem sempre hábitos de higiene estão relacionados com a pessoa ter ou não piolho. O piolho pode, no caso do piolho de cabelo, ele pode tanto estar presente em pessoas com má higiene do cabelo, como pessoas que têm o cabelo sempre lavado todos os dias. Isso não é um determinante, não é um fator preponderante para ocorrer uma infestação ou não de piolho. Como combater o piolho? Existem géis, pomadas, xampus que podem ser utilizados para retirar a forma adulta, como as lêndias. O uso de pentes finos também auxilia bastante na remoção física desses organismos. Então, basicamente, a forma de combate é um combate até relativamente simples. Só que ele tem que ser o quanto mais rápido possível para a infestação não ficar exagerada na cabeça, no cabelo das pessoas, principalmente crianças. Um outro ectoparasita de importância para o estudo de parasitologia são os ácaros. Os ácaros não são insetos, eles são aracnídeos. Esses organismos, eles são muito diminutos, muito pequenos, microscópicos, e eles vinculam a grande maioria dos ambientes, principalmente em ambientes domésticos. Eles estão presentes em roupas, em carpetes, em sofás. Então, o contato do ser humano com esse tipo de organismo é até alto em relação ao contato com outros tipos de ectoparasitas. Existem várias espécies de ácaros, mas existe uma exclusiva, que é a sarcópides escabe. Ela é a causadora da escabiose, ou da sarna. Qual que é a principal característica da escabiose? Bom, esse ácaro, ele, quando presente na pele do hospedeiro, ele provoca, ele forma túneis na epiderme do hospedeiro, ele bota ovos nesses túneis, ele libera secreções, ele defeca nesses túneis formados na epiderme do hospedeiro, e isso causa uma grande irritação na pele, um avermelhamento, uma coceira, e isso só pode ir se agravando com o tempo. Essa espécie de ácaro, ele tem quatro fases de desenvolvimento, ovo, larva, ninfa e adulto. Quando adulto, as fêmeas, elas podem botar de dois a três ovos por dia nesses túneis comentados anteriormente, formados na epiderme do tecido do hospedeiro. As fêmeas férteis, elas buscam a formação desses túneis, elas cavam esses túneis para botar os seus ovos, e por conta disso, causa uma ação irritativa, produção de metabólitos pelo ácaro, que causam alergia na pele, com um intenso prurido na pele lesada, principalmente no período da noite. Após a ovodeposição desses ovos, esses ovos, eles eclodem, liberando larvas, essas larvas sofrem mudas e dão origem às ninfas. E essas ninfas, após a maturação do estágio, chegando ao estágio adulto, elas podem copular com o macho e novamente ovo depositar os seus ovos em algumas regiões do corpo do hospedeiro. As principais regiões do corpo do hospedeiro são as axilas, a região pubiana, a região torácica, que são as principais regiões onde essas fêmeas férteis vão botar os seus ovos. Um outro problema relacionado à escabiose é que o fato desse ácaro, principalmente a fêmea, de formar esses túneis, de ovo depositar nessas regiões, liberar metabólitos, excrementos, e a coceira que isso causa, o prurido, o processo inflamatório inicial, é que, além disso tudo, pode ocorrer infecções secundárias nesse local. O que seriam essas infecções secundárias? Infecções bacterianas. A coceira exagerada, a lesão do tecido epitelial, vão formando portas de entrada para bactérias que muitas vezes estão presentes ali na pele, entrem no tecido lesionado e causem um processo inflamatório muito maior por conta da presença, da sua presença em tecidos mais profundos. Então esse é um outro agravante que aí pode formar pulso, pode ter aumento da vermelhidão do local, isso tudo por conta desse processo inflamatório exagerado pela presença do ácaro, pela sua ação, mais infecções secundárias. Como se contaminar pelo ácaro que causa a escabiose? Bom, pode ser por contato direto de pessoas que estão com a lesão muitas vezes, então esse contato direto pode ser uma forma de transmissão, compartilhar roupas, toalhas de pessoas que apresentam a escabiose e que o ácaro pode se fixar por um determinado tempo nesses tecidos e uma outra pessoa se contaminar quando utilizar esses tecidos. E uma outra forma que também pode ocorrer é pela via sexual. relações sexuais, contato íntimo entre as pessoas, pode ser que essa pessoa tenha escabiose e esse contato da pele muitas vezes pode também levar a transmissão para uma pessoa que anteriormente não tinha o ácaro. Existem alguns complicantes também relacionados a transmissão do ácaro. Condições precárias de higiene pode levar a uma contaminação, aglomeramentos nesses tipos de região, falta de informação, tratamento errado, muitas vezes isso pode agravar ou transmitir esse tipo de ectoparasita de uma pessoa para outra. Como tratar a escabiose? Basicamente é por pomadas, por cremes, é um uso tópico desses medicamentos, por três dias consecutivos. Além do que, não só a pessoa que apresenta os sintomas deve ser tratada, mas muitas vezes as pessoas que convivem com o hospedeiro sintomático também deve ser tratado. É o mesmo caso, muitas vezes, do piolho. O piolho também tem que ter um cuidado das pessoas que estão ao redor de pessoas infectadas com o piolho para perceber se não existe uma infecção inicial nessas pessoas. Além do piolho e do ácaro, existem também os carrapatos. Os carrapatos também são insetos, são aracnídeos, e esses carrapatos, a principal injúria que ele pode causar no hospedeiro é o fato da sua adesão à pele do hospedeiro e na sua consequente fase de alimentação. Eles se alimentam do sangue do hospedeiro e o fato de estar se alimentando do sangue do hospedeiro pode causar algumas injúrias, como uma dor, uma coceira na região onde ocorreu a picada. Dentre as inúmeras espécies de carrapatos existentes, existe um que tem uma grande importância atualmente, que é o amblyloma cajanense. Esse carrapato, além de causar essa injúria inicial de picada do hospedeiro, da presença dele no hospedeiro, ele também vincula uma outra doença que é a chamada febre maculosa. O que é essa febre maculosa? Ela é causada por uma bactéria que está dentro do carrapato e que quando o carrapato pica o hospedeiro, essa bactéria pode entrar no hospedeiro e causar sérias complicações que pode até levar à morte. Basicamente, cavalos, roedores, capivaras, ele tem uma grande importância na transmissão e na transmissão da febre maculosa e do caminho que o carrapato faz para sobreviver na natureza. Basicamente, esses roedores, a capivara, eles são reservatórios e amplificadores da bactéria, que é da espécie rictécia. Essa bactéria presente nesses animais são sugados pelo carrapato, que é o carrapato estrela, a espécie amblioma cajanense. Esse carrapato infectado com essas bactérias, eles podem acidentalmente vir a picar um ser humano e quando eles picam o ser humano, eles podem estar transmitindo essa bactéria para o ser humano. Então, ele é um transmissor da bactéria que causa a febre maculosa. Então, entendam bem, não é o carrapato que causa a febre maculosa, mas sim a bactéria que o carrapato está transmitindo para o ser humano na hora da picada. Mas o que é a febre maculosa? A febre maculosa é uma doença febril, causa febres muito altas no hospedeiro por conta da presença dessa bactéria. Só que tem um grande detalhe, para a pessoa se contaminar, primeiramente, por ele entrar em contato com o carrapato e esse carrapato estar contaminado, ele tem que estar em algumas regiões específicas do Brasil, aí região sudeste, muitas vezes, que tem muita presença de capivara. Essas capivaras podem ser reservatórios dessa bactéria. E aí pessoas que vão, que adentram a regiões de mata fechada, de pastos, muitas vezes, podem entrar em contato com esse carrapato infectado. Tem um outro detalhe, o carrapato, para ele poder transmitir uma quantidade significativa dessa bactéria para o hospedeiro humano, ele tem que ficar de quatro, mais ou menos de quatro a seis horas no processo de hematofagia. Ou seja, ele tem que ficar de quatro a seis horas picando esse hospedeiro para uma quantidade suficiente de bactéria para entrar no corpo da pessoa. Então, é sempre importante, se você for entrar em locais de mata fechada, e aonde se conhece que tem capivara, pode ser que exista esse tipo de carrapato, tomar cuidado, prestar atenção nas suas pernas, nos seus braços, se não tem nenhum animal, nenhum carrapato aderido e sugando o seu sangue. É só retirar ele, mas sempre tomar cuidado, que procurar uma ajuda médica, um posto de saúde para fazer alguns exames complementares para saber se você não está infectado e, por fim, apresentar a doença que é a febre maculosa. Bom, pessoal, espero que tenham entendido essa aula relacionada aos artrópodos, especificamente aos ectoparasitas, e também aqueles artrópodos que são vetores, ou seja, que vinculam doenças para determinados hospedeiros. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto